Vai Passando o Tempo De encontrar você De tocar seu corpo ou matar meu desejo E na sua boca me afogar com beijo Sentir o seu cheiro, poder te abraçar Sozinho e sem rumo, saio pelas ruas Vem do som do carro e vem saudade sua Uma dor no peito que me faz chorar Pego o celular e ligo pra você Sua caixa postal não quer me atender Coração covarde não quer te esquecer Vai Passando o Tempo e eu aqui sozinha Coração carente implorando carinho Que vontade louca de encontrar você De tocar seu corpo ou matar meu desejo E na sua boca me afogar com beijo Sentir o seu cheiro, poder te abraçar Sozinho e sem rumo, saio pelas ruas Ligo o som do som do carro e vem saudade sua Pula a dor no peito que me afogar Pego o celular e ligo pra você Pego o celular e ligo pra você Sua caixa postal não quer me atender Coração covarde não quer me atender E na sua boca me atender Coração covarde não quer me atender São doisagęby que me atender É só que seVRou E não quer me atender É só o tempo que me atender Se privileged nothing É só o tempo que me atender Obrigado.